Oi meus amores, tudo bom? Gente, começando mais um vídeo aqui no canal E eu estou com a mesma roupa porque eu estou gravando muitos vídeos Então eu peguei pra aproveitar esse tempinho E fazendo vários vídeos sobre resenha na sequência Tá bom? Então eu tô sentadinha aqui no mesmo lugar Só que com fraldas diferentes e resenhas diferentes, tá bom? Então é isso, se vocês gostam de vídeo, resenha Já vai deixando um like, já se inscreve aqui no canal Pra não perder nenhum vídeo, tá? Então, gente, sem enrolação, vamos começar A fralda de hoje, né, será esta daqui Que é da Natural Baby, que é dos Backyard Guns Ó, é este daqui Gente, eu paguei neste pacote aqui Uns 12, 13, por aí, gente, não foi 15 reais Tá? Não foi 15 reais esse pacotinho aqui Com 28 fraldas, tá bom? Eu comprei ele no atacado toninho, tá bom? Então eu comprei este pacotinho lá Então, ó, este daqui Tamanho G 28 fraldas De 10 a 13 quilos, tá bom? Aqui ele ainda fala da altura da cintura Que é até 55 centímetros Tá bom? Bom, a gente não vai ficar medindo o bebê, né? Mas, enfim Vamos lá Vamos ler aqui o que a fralda promete primeiro Cadê? 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 Olha, gente Pela primeira vez Eu não tinha nem reparado nisso Essa fralda aqui Ela não promete nada Né? Como várias outras As outras fraldas prometem muita coisa, né? E esta daqui Não Tá bom? Esta daqui Não tem nada, gente Ó Aqui só tem o desenhinho Aqui ela fala que tem Que é suave com o algodão Com a loivera E é isso, gente Não fala mais nada Não fala nada Aqui mostra como você coloca a fralda no bebê E aqui mostra os tamanhos De cada fralda Tamanho pequeno, médio, grande E extra grande E mostra o peso E a cintura do bebê Ó Que é aqui, ó Tipo, não mostra nada Mais nada Só isso daqui Tá bom? Então eu vou dar a minha opinião Sobre a fralda Tá? A fralda em si É esta daqui, ó Ela é bem bonita Ela é toda estampadinha Toda coloridinha Eu achei ela uma graça Tá? É Ela é plástica, tá, gente? Ela é plástica Ela é plástica Ela não é de algodão Ó Ela é de plástico Tá bom? É, mas eu não lego muito pra fraldas assim, não Ó Bom, então vamos lá O primeiro ponto positivo Que eu vou dar pra ela É que ela Ela não é regulável Tá bom? Aqui Ela não regula Porém Ela tem essas abas aqui, ó Bem larga Tá vendo? Ó Virar desse lado, né, gente? Ó As abas dela aqui Essa é a parte da frente, ó As abas dela aqui são bem largas As de trás também Por isso, é Ela fecha muito bem a cinturinha do bebê Então não fica aquela coisa sobrando Aquele espaço É Sem fralda Sobrando nas laterais do bebê Tá bom? Isso aqui é um ponto positivo Pra essa fralda Porque Ela assim Se encaixa perfeitamente No corpinho do bebê Tá bom? Outro ponto positivo É a fita Né? Ela gruda Ela desgruda Ela gruda Ela desgruda Quantas vezes você quiser Tá? Tem umas que promete Gruda e desgruda Gruda e desgruda Porém Não é bem assim Né? Eu já fiz até algumas resenhas aqui Então, gente É Eu gostei Deste Formato da fralda E da fita Tá bom? Ela é Uma fralda Não muito fina Tá? Cobreira Ela não é grossa Tá? Ela É fininha Só que Gente Não é tão fina Né? Tem fraldas que são muito fininhas Como, por exemplo A da Pompom Por exemplo Que ela é bem fina Essa daqui Não é tão grossa Tá? Mas também não é tão fina Ela fica ali no meio termo É Então vamos lá, gente Ela Ela tem o algodão Aqui Ela é muito boa A barreira aqui Ó Ela tem Tá vendo? Ó Ela tem o elástico Assim Aqui Porém Gente Porém Agora eu vou dar a minha opinião Sobre a fralda Porém Eu não gostei Tá? Essa fralda É uma fralda Que eu não compro de novo Por quê? Ela é uma fralda barata? É Só que Ela é barata Mas ela não é boa Tá bom? Pelo menos foi a minha experiência Não sei se tem outros vídeos no canal Porque No YouTube Até porque eu nem Nem pesquisei sobre Mas Eu não gostei dessa fralda Porque Ela vaza muito Ela vaza muito Tanto durante o dia Quanto durante a noite Tá? Eu A primeira coisa que eu faço Quando eu vou testar as fraldas Eu coloco durante a noite Tá? Porque É assim Gente A fralda Se ela é boa Ela vai durar a noite inteira Então Não adianta eu testar ela de dia Né? Eu preciso testar Ela à noite Então Eu aí usei umas Três Quatro vezes No Bernardo Porém Todas as vezes Vazaram Tá? É Aí o que que eu fiz? Eu começo a entorcalar Com uma outra Que eu gosto Né? Pra poder não ficar Vazando Né? Então eu entorcalo E coloco o dia Porém, gente Até de dia Essa fralda vaza Tá? O Bernardo Fazia isso Uns dois Três Xixi Vazava Teve uma vez Que eu acabei De pôr Acabei de pôr O Bernardo Fez xixi Vazou Não deu Quinze minutos Com a fralda Então Eu não recomendo Tá? Apesar dela ser Uma fralda barata Uma fralda Muito bonitinha Uma fralda Que se encaixa Perfeitamente No corpo do bebê Porém Eu não gostei Da fralda Tá bom? Eu acho Que ela vaza demais E É isso, gente Não tive uma experiência Muito boa Com essa fralda Que não Tá? Essa é a minha opinião Eu comprei Pra testar Nunca tinha visto Nenhum vídeo Dela Falando sobre Porém Eu comprei Pra testar Porque eu achei Ela Uma fralda barata Eu queria ver Aqui O que ela O que ela falava Tá? Porém, gente Ela não promete nada Como vocês podem ver No pacote Então Né? Não podemos aqui Viver nossas opiniões Sobre Sobre a fralda Porque aqui, gente Se vocês verem Não tem nada No pacote Tá? Não promete nada Então A gente vai No escuro mesmo Né? Então Essa daqui É a fralda Não gostei Pra mim Ela está Reprovada Tá bom? Mas é isso Não sei se todo mundo Vai ter a mesma experiência Que eu Porém Eu não gostei Tá bom? Então é isso Espero muito que vocês gostem Se vocês gostaram Não esqueça de deixar o like Se inscreva aqui no canal Se você ainda não é inscrito Está me vendo pela primeira vez Tá bom? Meu Instagram E todas as informações Estão aqui no box de informações Um beijo E até o próximo vídeo Tchau